Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência e a sua presença. Vamos falar de uma das melhores fazendas no Vale do Araguaia, Tocantins. Uma fazenda com área total permitida em plantio de lavoura de soja. Espetacular produção, região de safra e safrinha. Estamos falando de uma das melhores fazendas do Vale do Araguaia e também uma das melhores do Tocantins. Alta produtividade. Área total, 1180 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Como já dissemos, safra e safrinha. Grande produtividade. Toda a fazenda já com exploração em toda a área possível de plantio. Área aberta, 640 hectares. Plantando lavoura somente em dois talhões. Espetacular a terra. Argila fantástica. Área calcareada e preparada com gesso. Seis toneladas por hectare. Área com aproveitamento excelente. 54% da área está sendo plantado. Lavoura de soja já há dois anos. Altitude, 360 metros. Uma topografia plana, levemente escorrida. Parte levemente ondulada. Uma área espetacular. Teor de argila, 25% a 40%. Tipo de solo. Terra vermelha, argilosa. Terra amarela, vermelhada. Terra preta. Espetacular. Parte de terra roxa. Índice pluviométrico é o que tem de melhor. 1.900 milímetros a 2.300 milímetros por ano. Recursos hídricos. Nascente com uma represa com um excelente volume de água. Logística. A 58 km da sede do município mais próximo. Também a mesma distância de armazém e secador. Benfeitorias, casa-sede, barracão coberto, tanque para abastecimento, internet e energia elétrica. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 35.124. Preço total, R$ 41.480.000. Aceita proposta, aceita negociação. Condições 50% de entrada. Saldo a combinar comprador e vendedor. Caro amigo, você que está no Tocantins Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já, não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.